Rise From Your Grave Não sei como que eu jogava ele Digo no sentido que Acho que quando eu ia na locadora E não tinha muito o que pegar Acabava locando esse jogo e Tendo que ficar com ele no final de semana Só que eu nunca fui muito longe nele Nunca fechei E não pretendo fechar hoje Exceto se eu chegar a um milhão de inscritos no canais O jogo é assim Não tem explicação É jogável, mas não é aquelas maravilhas Então Vamos parar de papo Vamos carregar logo a bagaça aqui SEGA E a Razor Soft com sua logo Neon-80ista 1990 STORM LORD Que torque nada O lance é ser um velho com uma ninfeta na perna Aliás A proporção da guria Olha o umbigo dele Parece que não tinha cordão umbilical Tinha uma mangueira umbilical nele Então vamos lá então Cara a proporção é muito Credo Enfim Vamos lá O Prince of Persia lá no fundo Lá o castelinho Vamos começar o jogo logo Level 1 Eu vou começar atirando meus raios Nervosos É o rei do raio estalinho Então vamos para os botões O A pula O B atira raios estalinhos E o C pega objetos Agora antes de começar Eu sei que tem tempo Tá vendo essa estátua aqui do lado Então Lembro que na época Vou até pausar aqui para não pausar o tempo Parar o tempo Parar o tempo aqui né Blá 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 Eu lembro que tinha lido em uma revista game férias Que esse jogo tinha Era censurado Tinha uma censura Só que eles nunca deixavam claro o que que era essa censura Então Passaram-se uns bons anos Mais de 10 anos, 18 anos E fui ver na internet Aqui tem esse jogo para computador Não sei para que sistema Procure na wikipedia Eu não quero ser informativo Eu vim aqui para zoar E disse que essa cidadã aí Tem os seus descobertos na versão para computador E aqui colocaram um sutiãzinho nela E nossa que censura né cara Bobeira né Vamos começar o jogo então Mas claro que Passando em cima dela Tem piadinha que faz criança dar risada Ele assoviou Eu nem soltei Ele assovia Ae agora sim É um vulcão que sai Joga bolinha para cima Tipo Bolinhas tailandesas Você viu Peguei a chavinha lá Matei o Gandalf pequenininho Assovia de novo para Para o sutiã Vamos seguir em frente Eu gosto dos olhos desses bichinhos aí ó Pau no cu Pau no cu Pau no cu Pau no cu Vamos lá de novo Pau no cu Pau no cu Pau no cu Aqui a gente pega a garona com Bicho de Carcas Garra na nossa cabeça Não Naga americana E vamos voltando Pau no cu Pau no cu Pau no cu Muitos efeitos sonoros cara Tem que ver que o legal Ah agora aqui ó Não pergunte de onde vem essa lógica Como que eu aprendi Pense você É cidadão Que Não é dessa época Tem um Breguesso de mel aqui beleza Agora como que eu fui descobrir Você tinha que pegar esse mel Lazarento E trocar por essa chave Tá tudo bem Vão aquela loja Malu que abelha e mosca Gosta de mel Mas Morra cara Vamos saber que isso fazia uma diferença na jogabilidade Pra você ver que coisa mais É Imaginativa que era né Esses jogos obscuros né Não só obscuros É bem comum da época né É muita abstração né Você tem que usar Ah aqui viu que só tem uma espada É um tiro carregado ó Estalinho Tiro carregado Tiro carregado Tá certo que o cara nem tem uma mão direita Uma mão direita né É tipo É tudo soldado os dedos dele Mas Vamos em frente Salvando as efetinhas Eu falei que é seu objetivo Mas não falei já Ficou claro né Então vamos lá Seguindo em frente Não pegas aqui que você vai voltar lá pro começo Nossa Passar as bolinhas tailandesas novamente Meu Deus Putz Vamos lá Meu Deus cara Olha que apelação meu Só morre com um toque direito Às vezes ele faz Dá uma regurgitada E aí Mais uma infetinha Ai Meu Deus Conforme acho que eu li na época também Acho que no computador As infetas eram Peladoides Eram peladinhas Então mais uma censura aí né Então vamos lá Senhor do Trovão com chapéu do Skyrim Passando pelas bolinhas tailandesas Morreu Ah cara pelo amor de Deus cara Não posso morrer e começar de novo É dose né Vamos lá Fiu fiu Ai 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 Você tá ouvindo a passinha Olha só que ele não tem dedo né cara Tipo o pé dele é que nem da Mônica né Vamos lá Ó É um show de efeitos sonoros cara Nossa Viu Orc Goblin que Que Regurgita Pô agora que cai uns Demônios do ovo aqui Posso marcar bobeira Mas tô com uma vida só Vou deixar um tiro carregado Quem que vai vim Meu Deus Nossa Nossa Mãe Meu Deus Que cagada isso Agora vamos lá Agora Não tem nada aqui Achei que tinha Então vamos lá Falta mais uma fadinha Vamos lá Seguindo em frente Puro efeito sonoro Ah Tão vendo abelinho o que que é O que tem que fazer Ah O guarda-chuva se não me engano Você fica imune aos golpes Pegando guarda-chuva Agora que tu tá fazendo guarda-chuva Num Tema Dark Medieval Não me pergunte cara Tenho nem ideia Então vamos lá Tomar cuidado que essas plataformas se desmancham E Mata o Gandalf Cara ó Ó Você viu peguei o ar chuva ó Você viu ó Opa Passei susto aqui Só que ela vai dar um bugzinho Eu vou conseguir passar sem morrer aqui Tem que pegar essa chave e passar né ó Ai 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 Morre Ufa Cara tá quase dando tempo Não sei porque que é Não pega aquela porta Se não você vai perder a chave Vai ter que coçar tudo de novo É sacanagem Ó agora vai Pelo amor de Deus Pega Ufa Vamos no level Pegar as fadinhas que estão sendo jogadas pelo maluco atrás do muro Você vê que coisa Ó Você não pula Você não atira os seus trovões Aqui deve ser mais jogo ficar por esses lados aqui Cara Será que tá me lembrando Esse escudo aí Dark Castle Pelo amor de Deus Eu ainda vou jogar essa desgraça Eu O jogo mais Fiduma do Mega Drive Pensa no pior jogo do mundo Pensou? Não Não é que do caminhão fica tudo torto Que não tem física nenhuma É Dark Castle do Mega Drive Não viva nessa ilusão de internet Que planta na tua cabeça Tipo mídia assim Dark Castle é o pior jogo do mundo Infelizmente foi o Mega Drive e vários sistemas Ah 27 fadinhas Agora meu amigo Eu não garanto que eu passo dessa fase Então talvez já estamos chegando perto do final do Rise From Your Grave Mas deu pra sentir né Tá dando pra sentir o drama do jogo Pau do cu 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 Que desgranhenta Que escudinho aqui com Tec 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 Ok Tá parecendo bem Tá parecendo com a primeira fase esse comecinho né Ó lá tá as caveirinhas Ai 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 Não vem atrás de mim Larvinha Pau do cu Ok Water is life Assim dizia Antelope Salve bichinho Vamo lá E voando pelo fogo Acho que... cara Acho que é uma filial da Dark Castle aqui Não é possível Agora água Nossa quase fui pro muio Adams Eu não tô lembrado porque que é água أرا Vamo uma espada Na testa da caveira Water Cara eu não tô lembrado por quê que é só água mesmo De verdade Sério eu não tinha paciência pra passar das cima da fase daha toda minha paciência serviu pra eu entender a lógica da primeira fase Depois não tinha mais faciência Sem ideia, acho que já ia acabar o final de semana. Acho que eu ia brincar com o barro, que era mais interessante do que jogar esse jogo. Você vê que até que ia jogar, velho. Ai, ai, ai. Tá, com uma cara que isso, gosto de fogo, vai me matar. Falei! Não deu outra. Agora eu peguei umas... Nossa! Quero que eu tente mais uma vez? Vocês têm certeza disso? Acho que tem que continuar, se não me engano. É o... Acabou o jogo. Isso aí. Ó, só pra não acabar a Geowise from your grave, eu vou... Mais uma vez. Não com aquela vontade, né? Mas eu vou indo, né? Vamos lá, mata as caveirinhas de novo. Uma espadada lá. Uma caveira maior. Eu acho que se eu encostar no corpo, eu devo... Ah, pra lá, desgranha. Pega a chavezinha, não vou matar o Gunoff lá. Ó, a larvinha do... Pau no cu, pau no cu. Pau no cu. O gráfico é interessante, né, cara? Não dá pra falar. Ele é pesadão, mas não é feio. É... É certa sombra dele que... Acho que sempre... A fonte de luz sempre tá acompanhando as costas deles, ó. Tô pra esquerda e pra direita, a fonte de luz sempre tá batendo no ombro, no cotovelo. É uma fonte fixa de luz. É uma tatuagem branca também, né? Vai! Morreu. Fui esperto, deixei um tiro de... Um tiro de espada carregado e vamos lá. Eu não tô achando que é bom negócio pegar aquele... Ai, cara. Tá com um jeito que aquele sapato... Eu vou ter que usar aquele sapato de qualquer jeito, cara. Opa! Acho que vai voltar. Quer ver? Sabia. Mas... Sabia, mas não sabia. Vamos lá. Lá, 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 lá. Perde tempo, perde tempo. E morre. Desganha. Vamos lá. Combo. Vamos lá. Eu não vou matar a cabrinha. Vamos lá. Voltando. Ai, ai, ai. Ah, chegando da hora. Nunca passei dessa fase. Eu falei. Final só com um milhão de inscritos. O que que eu fiz? Viu o bug do negócio? Credo em Cruz. Vamos lá. Seguindo em frente. Sem cabrinha um tiro. Caralho, vou precisar desse sapato, caralho. Opa! Agora fui ligeiro, hein? Uooooooou. Olha só. Estou dando um baita salto. Acho que eu nunca fui tão longe nesse jogo, sabia? Vamos lá. Bolinhas tailandesas. Pouque. Ah, agora tá explicado. Sapatinho para quê? Se você não tem um destupidor vermelho, você usa sapato? Com asas. Lalalalalala. Isso aí. Headshot. Tiqui, tiqui, tiqui. Ok. Cara, eu nunca fui tão longe nesse jogo. Estou falando sério. Estou impressionado comigo. Vamos lá. Vai ter alguns... Opa! Aeeeee! Tiqui, 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 tiqui. Ai, 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 ai. Cagasse em. Opa. Vou ter que me desfazer do... Meu, mas que idiota que eu morri. Vá, vá. Mata. Ó, crânimo logo. Pouque, pouque. Ok, saquei, saquei Trocar o sapato pela chave, aliás Pra pegar a chave vai ter que trocar Tic, tic, tic O tempo tá passando mais devagar nessa fase Ai meu Deus do céu, aqui Pé no saco Chega Para, deu Vamos lá, esperar pular esses crâniozinhos E saiam Mas sentiu, né? Então lá Cara, eu tô indo longe, meu Estou impressionado Estou realmente impressionado Eu tenho que compartilhar com vocês Nunca fui além da parte do pote de água Ih, ó, lá vem Mata o crânio Pega o mel Acho que a hora é... Bem, não vai ter como eu pegar essa... Vai lá, vai crânio Não confio em vocês Ai, 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 ai Ok, agora a chave. Ah, olha só. Mas... Eu acho que não vou alcançar lá no pulo, não, hein. Tá com cara de patifaria, isso. Não, acho que sim. Só essas... Não me pegar. Coisa estranha, né? Vamos lá. Tiro carregado. Para de dar respawn, vagabundo. Seguindo em frente. Ai, ai, ai. Nossa, cara. Passei para a terceira fase. Eu nunca aconteceu isso na minha vida. Só com a motivação de estar gravando e falando as negras para vocês que isso foi a primeira vez que aconteceu na vida. Eu passava para a terceira fase, cara. Meu Deus. Abriu um troféu da minha vida agora. Agora eu tenho que ver onde vai dar isso, cara. Eu nem sabia. Vamos lá. Savassadinhas, pega alguma coisa. Imagina se eu fecho esse jogo, cara. Não, pelo amor de Deus. Sai fora. Tem mais fazer na vida. Tem mais jogo ruim para jogar. Tadinha. Isso aí. Um pouco menos, mas não nada. Vamos ver a terceira fase que eu nunca vi. E agora vai dar cagada. Agora vai dar cagada. Mas que djanha. Ah, tá. Ah, tá. Uma mudança de cenário. Mas, pela lógica do jogo, sempre tem coisa pela esquerda para ser feita. Bolinhas tailandesas. Eu vou ter que pegar esse mel de volta. Tá na cara. Acho que ele não estoura. O jogo não ia ter uma física que ia estourar a plataforma e cair o treco de mel no chão. Ele não ia ter essa tecnologia. Ai, ai, ai. Tic, 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 tic. Ok, é. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Não adiantou. Vamos lá. Mata. É cara, não sei onde vai dar. Vamos lá. Arrui. Olha que paia. Acho que o atalho para pegar o mel. Opa. Quase deu PT aqui. Vamos lá. Plandinho. Vamos lá, pessoal. Acho que estou no momento de tão deslumbramento que eu não estou tendo o que falar, cara. Olha só. Deu um chacho lá de hit point que não acertou o bichinho. Ok, agora sei que é por aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, droga. Olha, gente. Eu não sei se continua. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um save state aqui. Bem porcão mesmo. Cadê? Save state. Salvou. Deu erro? Save state S. Não. Storm. Lord. De... Mestre. Ok. Beleza. É... Eu vou parar por aqui. Deu para sentir a mecânica do jogo. Tem a sua lógica interessante, assim. Até que a jogar fica que ele não olha. Porra, cara. E eu consegui um fato. Cheguei na terceira fase. Agora... Vai do seu bom senso e curiosidade, cara. Beleza? Abração para todo mundo e... Até. Abração para todo mundo e... 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 Amém.